Olá, divos e divas! Finalmente veio aí a collab de Milhões, Bonamores! Drag Box, mais conhecidas como Caixas Drags, né, meninas? Aqui no nosso canal, elas são as Caixas Drags. Porque quando é em português, a gente bota no inglês. E quando é no inglês, a gente traduz pra vocês caso vocês não tenham a tecla SAP instalada aí no YouTube de vocês. Eu acho chique. Eu acho chique. Meninas, prazer que vocês estão aqui, estão muito felizes. Mal cabendo todos no sofá, né, tá apertado. Mas assim que é mais gostoso, né. Não tem frio hoje, tá todo mundo com calor humano. Meninas, caso não conheçam vocês, apresente-se pro nosso público. Gente, somos o canal Drag Box, é só jogar Drag Box aí. Ou então, drag queens burras, que você também… Ai, eu amo! Também funciona! Também funciona! E o nome, bicho? Gente, as meninas, elas viralizaram um tempo atrás porque elas respondiam tudo errado, igual a gente. É isso aí. Vocês monetizaram a burrice. Lógico, tem que monetizar, gente. Gente, a gente… Sabrina Sato, Paris Hilton… Por que não as Drag Box? Vem aí! Vem aí o nosso documentário, expondo tudo… Chiclos! Não criticou milionária sendo burra. Na verdade, tudo mentira, porque uma de vocês é professora. Era! Ela era. Era! Não ia falar do quê, bicha? Professora de inglês. Hi, hello, guys! Ó, Chiclos! Conhecimentos gerais que não é. E por falar em conhecimentos gerais, hoje aqui no canal Diva Depressão, com o Drag Box a gente vai reagir às piores respostas do programa Show de Milhão. Que é um programa icônico aí do SBT, apresentado por Silvio Santos. Hoje em dia tem o com o Celso Portioli. Mas eu gosto mais do Silvio Santos, porque lá, gente, na época dele o povo dava umas respostas muito burras pras perguntas. O que é a Via Láctea? É o número um, a marca de leite. Raiz, né, gato? É, raiz. Acho que não é tão diferente do de hoje em dia. Porque todo mundo tem a chance de errar. Quem foi Abraham Lincoln? O Pula? Sim. Burrice tem em todas as décadas, gente. Amo, amo! Exatamente. Mas é isso, gente. As pessoas ficam… Nossa, mas vocês são tão burras. A nossa inteligência às vezes tá em outro lugar, gente. É, eu acho que é isso. Olha como a gente é bonita. A gente concentra a nossa inteligência em outras coisas. Existem vários tipos de inteligência, vocês já viram falar disso, né. E tem quem não tem. Essa é a desculpa de quem é burro, né. E às vezes as pessoas não têm nenhuma. Não tem. Amiga, no final das contas, a importância é bonita. Eu acho. Eu acho que o importante é você virar meme e viralizar. É isso que é importante. Eu acho que a gente pode também tentar adivinhar a resposta junto com as pessoas, né. Eu acho que a gente pode tentar adivinhar, o que vocês acham. Eu vou lá cá, gente. Eu ganharia um milhão aqui hoje. Se fosse valer um milhão, eu ia ganhar, vou sair daqui. Vocês vão dar o dinheiro? Ai, amiga, não. O dinheiro… Não tá tira o dinheiro. Mas tem bolos, tem bolos, tem café. A gente aceita, tá bom. Vamos, então, reagir às piores respostas dos shows dos milhões, meninas. Vamos, vamos. Como é chamada a boca de um vulcão? Eu diria que é o número 4, o Charminé. Deixa eu colocar essa aqui, porque senão eu não enxergo, gente. A bicha deu pra vocês apresentarem. Vocês não falam nem o nosso nome. Ai, bicha, a Drag Box… Agora falam… Gente, elas não falam nem o nome. Olha que falta de educação. Vamos fazer, então. Oi, eu sou a Tatá, am Shady. Oi, eu sou a Olive Oil. E nós somos o Drag Box, aaaah! Rainha, gente. As meninas são maravilhosas. Inclusive, depois desse vídeo aqui do Show do Milhão, corre pro canal delas. Porque vai ter um vídeo de EAD, que é um clássico do canal delas. E a gente vai ser burra lá também. É isso aí. É isso aí. Vocês prometeram inteligência. Burra? Como assim? Bicha, a gente vai ser muito burra. Prometemos, agora entregar uma outra coisa. Tem que entregar, querido. Olha, gente, pra quem não sabe, o Show do Milhão aconteceu entre os anos de 99 e 2003. Ai, do novo você lembrou, né? Pouco, noito, assim. Parece que era mais. Vocês assistiam o Meninas Show do Milhão? Eu assistia. Amiga, eu tava chupando terra nessa época. Ai, eu gelei aqui agora! Eu gelei também. Eu tava chupando… Chupando terra, terra. É que você é novinha, né, Bia? Eu tinha quatro anos nessa época. Menina! Não, sete? Cinco? Não sei. Ela é boa de matemática, gente. Então, computador do Milhão… O computador do Milhão… Eu tinha. Não, computador não. Eu tinha o Show do Milhão, aquele que vinha o instalador. Que vinha o instalador, né? É, tem jogo também, o povo joga direto. Acho que o Casimiro fez um vídeo jogando o jogo do Show do Milhão que também era uma boa pra gente ter feito, porque a gente é burra pra cacete. Verdade, né, uma boa. E com o Celso Portioli, alguns anos depois, voltou aí recentemente. No ano passado, passou. Mas eu acho que não foi um sucesso igual antigamente. Nunca será. Então vamos ver aqui… Nunca foi. Eu acho que era maravilhosa, gente, ó, em qual parte do corpo é usada a pantufa? Amo. Eu não sei. Eu achei elitista. Você achou elitista? Porque gente pobre não sabe o que é pantufa, sabe o que é chinela. Chinela, é verdade. Alpercata. Olhando por esse lado, é fácil errar, então, a resposta. Vocês viram a gay com o cu de areia. É. E teve a gay com a cu de croque. É. Mentira! Também prenderam a pantufa, não sei onde. Você pode encerrar a pantufa, gente. Eu não queria ter lembrado dessa cena, puta que vale. Vamos ver como que o participante se saiu nessa pergunta. Nossa, a imagem... Eu gostava da música. O corpo é usada a pantufa. Nossa, tá até com um chiado! E aqui, gente, faz um ano que a gente tá pra gravar e fica uma furadeira aqui em cima agora atrapalhando nossa gravação. Meninas, desculpa pela mala educação do prédio. Desculpa, tá, meninas? Ah, não desculpa, não. Gravado no VHS, né, um grande clássico. Parece mal de surrado, né? Parece, bicho. E essa é a primeira pergunta, ó, valendo 5 mil, 10 mil, 20 mil. Amo! Em qual parte do corpo é usada a pantufa? A pantufa é usada na cabeça, a pantufa é usada nos pés A pantufa é usada nas mãos, a pantufa é usada no pescoço. A pantufa é usada onde ela quiser. A cara dele já é uma cara de quem não sabe, gente. Eu ia nessa do empoderamento. Eu ia no empoderamento, é onde ela quiser. Se eu comprei, eu paguei, eu uso até no lado. É, vai dar uma lacrada, vai dar uma lacrada. Só no Acre. Faltou especificar. Normalmente, quando se compra a pantufa… Vocês estão passando um pano pra burrice, gente. Não, claro que não, gente. Mas pensa, se você tá com muito frio na mão e só tem uma pantufa. Põe na mão, querida. Você vai botar no pé. Vamos ver. Se você quer escutar o seu… Gente, ele tá… Olha a cara do Silvio. Coitado. Coitadinho, eu tô com dor. Eu acho que é pescoço. Ai, coitadinho. Mas eu tô perguntando o que usa quando você coloca duas pantufas. Na cabeça, nos pés, nas mãos ou no pescoço? É tipo, eu acho que é o que você usa. É tipo, cabeça? Na orelha, ou em cada lado. Gente, vocês estão aí falando de colocar na mão tudo. O pescoço é o único lugar que não tem como. Porque não tem como você enviar, não tem como! Então a gente vai passar um pano pra cabeça, pras mães, o pé… A resposta é certa. Mas, gente, o pescoço não tem como. Ai, você põe na mão e aquece o pescoço, assim. Assim, é. Ai, dá seu jeito. Bota um durex, um babado… Vai ter um jeito pra dar a fita, né. Quem é drag queen, você vira assim, né. Você já faz um look, né, amigo? Tipo assim, cheio de pantufas aqui, ó… Quantas sílabas tem a palavra sol? Três. 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 Três e o ó. Ai, essa tá muito fácil. Qual é? Quantas, Eduardo? Ai, enfim, uma só, né. Será? Achei que ele não ia acertar. A separação de lábica do sol é o ss e o ó. É, pior que… Bicha, é o tipo de pergunta que a gente erra no Enem, sabe? E não passa por isso. Porque você fica na dúvida se a pessoa não tá querendo te enganar. Será que não? Um truque, isso? Toda pergunta de Enem, eu penso que é uma pegadinha, gente. Vocês também? Amigo, sim. Porque sempre tem pegadinha. É, sempre tem, eu não acredito. O que é Enem, gente. Tá, vamos lá. O que é Enem? A palavra sol é uma palavra trisílaba… Aí, ó. Monossílaba é uma palavra discílaba. Eles não perguntam quantas sílabas tem. Eles falam de trisílaba, policílaba, monossílaba, discíliba… Esse boy é famoso. É o Vitor Belfort. O Vitor Belfort! Que luta! O quê? Casado com a Feiticeira. É o que participou da casa dos artistas. E aqui é pior ainda, porque a gente tá acostumado a ver gente assim, popular. Que somos nós, a errar as perguntas. Agora, a gente famosa da TV, a gente tem a impressão de que todo mundo é inteligente. Mas não é assim. E não é bem assim, não. Mas aí, o bom é que você já fica… Pô, então posso ser famoso também. É, exatamente. Então somos nós, né? Tentando a vida. No caminho, né, meninas. Só… Número um, trisílaba. Não, mas assim, você tem que ter um conhecimento prévio de gramática pra saber o que significa que ela faz, gente. É, tri, tri, tri é de três. Trisílaba. Amiga, não. O que é óbvio pra você? Não é óbvio pra todo mundo. Gente, eu tava ajudando a gente ouvir! Porque elas trabalham com isso, elas trabalham com o Splash. Elas trabalham com pessoas burras. E em alguns lugares, a palavra tri é legal. Tipo assim, nossa, isso é tri! Ai, caramba, gaúcho! Muitas sílabas. Trisílaba. É uma sílaba muito legal, é uma só, mas ela é muito legal. Mas isso de tri, isso a isso é muito tri, é porque é tão legal que é legal três vezes. Não, amiga! Você é gaúcho pra estar dizendo isso? Não, isso é apropriação muito da cultura. Não, não. É, eu acho que dá pra confundir, sim. Sim, amiga. Não, se fosse tipo uma, duas, três, quatro, era ok. Agora, no calor do momento… Agora, pergunta valendo 500 reais, bicho. Você já volta da vez. A primeira pergunta! Não paga nem a passagem de volta, gente. Reservaram meia hora pra gravar com o Vitor Belfort. Gente, acabou, dois minutos. Acabou, então. Vocês topariam participar de um programa assim? Claro! Na TV, sem vergonha alguma. De jeito nenhum. Gente, depois que a gente criou um canal no YouTube, eu acho que a vergonha vai pro ralo, sabe? Eu acho também. Eu acho também. Do que se trata a palavra equinócio? Essa eu já não sei. É alguma coisa de cavalo. É, é equino, né? É, é equino. É alguma coisa de cavalo. Equinócio, equinócio. Vamos estar sabendo junto com a moça, porque eu também não sei. É o cavalo que é de geral, equinócio. Esse cavalo é um cavalo. Se você ouve alguém falar em equinócio, você sabe que estão falando de quê? É um cavalo com a guarda compartilhada. Equinócio, você sabe que estão falando de quê? O cara tá de ver bem assim, ó. Resposta número um diz que estão falando de astronomia. Resposta número dois… Corrida de cavalo. Ah, meu, de cavalo. Resposta número três diz que estão falando de doença complexiosa. Isso. Resposta número quatro diz que quando se fala em equinócio… Eu achei que era outra coisa. Vale 20 mil reais. Ai, valendo 20 mil reais, gente. Ah, agora que você falou de cavalo, eu vou no Corrida de Cavalo. É, não é, não é, não é, não é, gente? Eu acho que é uma coisa de astronomia, gente. Eu também acho que é uma coisa. É aquele aí, ó, o outro aqui. Ó, agora sim… É a Corrida dos Cavalos. Ah, a Corrida das Burras, né, gente? Assim, eu vou falar pra vocês agora uma coisa. Se eu tô lá sozinho, sem a influência de vocês que também são três burras do meu lado… E aí, você que errou aqui. Não, a gente ia ser um cavalo no universitário. Equinócio, eu já ia pensar que era uma doença contagiosa. Parece, né, um nome. Parece, parece. Não tem uma lógica, gente? Vocês não acham? Não! Passa um ponto, a gente passa um ponto pro povo que não passa pra você, parece chinho. Vamos ver, vamos ver se essa moça vai estar acertando. Vou responder. Equino, cavalo… Está certa disso? Cavalo. Corrida de cavalo. A sua resposta valeu 20 mil. Dois correntes de cavalo. Cavalo, cavalo… Equino… É assim, ela foi pela lógica, né. Equino… Mas é a sua no mesmo. Astronomia! É a astronomia. Ai, gente, eu ia errar a bonita também. Eu não sei o que é exatamente, mas eu sei que é um babado de astronomia. Mas o que Equinócio tem a ver com astronomia? Eu quero saber agora. Será que deve ser quando a constelação do cavalo tá em vigor, alguma coisa assim? Deve ter alguma coisa. Do signo, do centauro… Equinócio. Tem signo do cavalo? Deve ter. Não tem signo de cavalo, mas tem centauro, não tem centauro? Não, é Sagitário, amiga. Sagitário… Sagitário, ele tem metade. Mas é meio que metade de cavalo, bicha. Então, Equinócio, metade de um cavalo. Então, Equinócio. Não tem nada a ver, tá? Que vilão tem um rosto deformado e usa uma máscara de rock? Fácil. Fácil, gente. Fácil, gente. Eu não sei. Não sabe. Ólevi, pelo amor de Deus, você sabe sim. Ela não sabe. Eu não sou do Tec, ela é uma baby, ela é uma baby. Ai, gente, vai embora agora. Foi pra ela acertar. Vamos ver, então vai. Vamos lá, você vai tentar acertar essa daqui. Vou valer um milhão. Ai, meu Deus, que pressão. Valeu um milhão. Vamos lá, qual desses vilões usa uma máscara de rock para esconder o seu rosto deformado? O Silvio mandou a pergunta, hein, gente, ó. É o Gancho, é o Jason, é o Coringa ou é o Gargamel? Ah tá, ah tá, Jason. Na verdade, as opções também. Gente, é só ela pensar nos que não tem máscara, o Gargamel. O Gargamel é difícil, porque nem todo mundo conhece. Gargamel é mais antigo do que a gente… Nem todo mundo conhece o Gargamel, né. O Gargamel é do mesmo? É do Smurfs. Ah, é do Smurfs. É do Smurfs. O Gargamel é o vilão do Smurfs. Aí tem o Coringa, né. Coringa também. E o Capitão Gancho, que o máximo do Capitão Gancho vai ter é um tampão de olho, eu vi isso. E um ganso. Ela usa… Ele usa uma A, sei, sei, sei. É um vilão que usa uma máscara de hockey pra esconder o seu rosto, que é um rosto deformado. Número três, Coringa. Coringa. Are you Coringa? You are Coringa. A cara do Silvio, gente! Are you Coringa, sabe? Poderia ser, né? Eu acho que o Silvio tá aí pensando assim, tipo, eu não sei mesmo. Vamos ver o que o povo vai dizer. Você acha que o Silvio assiste o Jason, o Coringa, gente? Não, não assiste. O Silvio só conhece no máximo o Gargamel aí, eu acho. Iiiiih! E olha… E essa é a parente que fica no… Porque quando você participa, você leva um parente. Uma mãe, uma tia… Ela levou a Selene de Jon, ó. Verdade. Ela levou a Selene de Jon. E a parente já pensa, nossa, que burra! Por que não fui eu no lugar, sabe? Já tava fazendo as contas com dinheiro, mulher… Eu fazia uns sinais, assim, sabe? Uma piscada. Não pode, você é demitida, você é mandada embora do auditório, é… É assim, bem assim. Não é só não, hein. Eu tinha raiva quando você pedia ajuda pros universitários. Os universitários fazem você errar. Amiga, eu amava. Eu amo, eu amo. Mas aí a gente virou universitária, a gente começou a entender. É, exatamente, ó… Vocês são formadas? Ainda não. Eu sou! Não, ainda nem vai ser, né? Vencerei! Eu acho que a gente precisa ser realista aqui, né? Que não vai acontecer, amiga. Só com o tanto de IAD que vocês já fizeram, já dá pra ter um diploma. Ah, já dá pra ter um diplominha, né, amigo? Gente, hoje em dia, o que importa é a gente ser feliz. É dinheiro na conta! Eu ia falar… É dinheiro na conta, você tem… O que significa que é dinheiro na conta? O que proíbe a lei seca? Fácil. Ah, isso é fácil. Ela proíbe as pessoas ficarem sem transar por muito tempo. Sem transar, obviamente. Não, pode ficar na seca. É a seca, gente. Quem tá na seca, é a seca. Se você mostra que você tá um ano sem nada, vão arrumar uma pessoa pra você. Nos anos 20, nos Estados Unidos, a lei seca… Sim, a lei seca. Ai, bicho, essa, pelo amor de Deus. Deixa a cara. Aaaaaaah! A palavra de burro, caralho! Eu sei! Criada nos anos 20, nos Estados Unidos, a lei seca proibia… Não diga assim… Criada nos anos 20, nos Estados Unidos… Aqui é recente, né? Bebidas algóricas, proibia desperdício de água, jogos de cartas, proibia importação de alimentos. Gente, ela vai na água, ela vai na água. É a Cynthia Benime, não é ela, famosa? Nossa, jornalista, gente. Jornalista tem que saber. Gente, a lei seca… Não, a lei seca é um absurdo, gente. Ai, gente… Não, mas assim, dá pra passar um pano quem botar isso… Não, mas ó… Em 2000, não era popularizado a lei seca. É, ninguém sabia muito. E assim, também, aqui é o Brasil. Não precisa saber lá de fora. Exatamente. Iiiiiiiiih! Ó, eu acho que não tinha chego aqui ainda. Será, gente? Essa lei… Vamos mirar… O imperialismo aqui não. Ih, ela riu. Se riu, é porque não sabe. E filma a mão já suando, de nervoso. Ai, o bigode, suando. Renda de nervoso. É sovaco, suando. É… Se é lei seca, deve ser… Número 3, jogos de cartas. Ué! E ela ainda justifica. Se é a lei seca, deve ser jogos de cartas. Nossa, com certeza deve ser. Mas aí faltou ela dar a explicação do porquê. Às vezes ela dá uma explicação tão boa, que eu mudaria a resposta. Aqui a gente falou só… Não, gente. Pelo amor de Deus, né. Achei chique. A lei seca… Essa foi um nível a mais que a gente tá… Então… Eu esperava que ela ia dar água, né. Amiga, você já pode ser youtuber. É, pelo começo do discurso, achei que fosse água. Lei seca, água. Mas cartas, caceta! Ela é repórter? Não. Ela é jornalista. Mas tipo assim, lê um teleprompter, bota na filha dela de cima, abaixo. Agora a lei seca, não tô sabendo. Vamos passar esse pano pra Joane. Diferente tipo de inteligência. Lê o teleprompter é uma inteligência. É verdade, que é difícil pra pega, né. É difícil, não é fácil, meninas. Mas pelo cachê a gente faz, tá? Pode chamar a gente aí, que a gente lê o teleprompter. Inclusive, nós tamo lendo agora. É… Tem um texto aqui, ó. É, querida. Quem é o cientista da Turma da Mônica? Gente… Cebolinha, aqueles. É o… Franjinha. Franjinha, é Franjinha. É o loiro, o loiro. Ai, gente, é Franjinha sim, com certeza. É o padrãozinho. É o Franjinha, não tem erro. É o Franjinha, não é? Você concorda? Concordo. Eu sempre sabia. Quem da Turma da Mônica? Gente, é uma senhora. Ela vai saber da Corrida Maluca. Ela vai saber daquele antigo pica-pau… Corrida Maluca, mulher? É, eu tenho de 70. Oi? Bicha, é. Corrida Maluca, Bia. Corrida Maluca é da época do meu pai criança. O da Penélope Charmosa… Meu Deus, que já tinha aquela militância. Já tinha aquela militância. É feito na parede o desenho. Que militância, gente? Que militância? Alguma militância tem, gente. A Penélope reforçando o estereótipo feminino. Mas ela ganhava do boy sempre. Ah, é verdade. Já tinha um good power. Quem da Turma da Mônica é metido a cientificar? Ah, é metido a cientificar. A resposta número um diz que é o Cebolinha. A resposta número dois diz que é o Cascão. A resposta número três diz que é o Franginha. E a resposta número quatro diz que é o Horacio. Horacio é um dinossauro. Ainda colocaram uma colher de chá pra ela ali, tá? Mas é que a gente manja muito de Turma da Mônica também. Mas gente, todo mundo sabe. Você assistiu Yu-Gi-Oh! É, eu amo Yu-Gi-Oh! Pergunta aí que eu sei, tudo. Um recado aí, não sei tudo. Nada! Por que você assistia? Turma da Mônica. Turma da Mônica. Mas eu achei que desmereceu o cientista, que é metido a cientista. Se ele diz que é cientista, por que ele não pode ser cientista? Eles estão anulando o que ele diz que é, eu não sei. Toda a história que ele fez, né. Gostei que as caixas drag são bem militantes. Gente, nosso canal não é de militância não, viu, gente? É a Podre igual nós. Elas são todas as militantes. E a primeira pergunta que eu tava… Então qual é a sua resposta? Horácio. Horácio! E ela falou o dinossauro! Ai, não, gente! O dinossauro não pode ser um cientista. É, por quê? Pá! E aí, olha o que o Silvio pergunta pra ela, gente. Horácio. Você acostuma a ler os quadrinhos do Maurício? Costumo! Leu errado. Leu de ponta cabeça, de tanto pra frente. Leu como se fosse um mangá, de tanto pra frente. Coitada! Às vezes, ela lê uma história que nesse dia ele tava sendo cientista. É, porque a Turma da Mônica tem um surto assim, né? O dinossauro, o cientista vai ter que aceitar. Normal. Posso perguntar? Pode. Coitada, e ela foi cinto! Qual é a resposta certa? Não! Não! Olha a cara do… Ai, gente, ela tem irmã gêmea na plateia, entendeu? E elas duas ficaram chocadas? As duas acreditavam, né? Vocês sabem que é o nosso futuro, né? Eu vou estar lá respondendo, você vai estar na plateia. Isso aí. E sai na pergunta de mil. Eu tenho dúvida, eu tenho dúvida de que eu sairia na pergunta de mil. Ai, meu Deus! Meu Deus do céu. Coisa. Ela ficou chocada. Foi tudo, Minha Senhora, um beijo. Ai, ela ganhou quinhentão, gente! Hoje em dia, você não compra um papel higiênico no mercado com 500 reais. Nessa época, dava, né? Comprar uma casa. Ela comprou três casas diferentes, com 500 reais. Essa próxima, ela já viralizou muito no Twitter. É um meme na internet, é um clássico. O que é Via Láctea? Adoro, amor. Adoro leite. Adoro leitinho. Leitinho quentinho! Ai, amo que amo! Gente, Via Láctea toda, sabemos? Sim! Sabemos que é a marca de leite. É ativação de marca esse vídeo? Não! Podia ser, né? Aquele que tem a farinha, tem tudo. É verdade! Mil reais o que é? Valendo quanto? Dois mil reais o que é? Dois mil, ou seja, é a segunda, terceira pergunta. É a segunda pergunta. Mas é melhor sair agora do que sair depois também. Eu também acho. Eu pensaria assim. Claro que não! Se você sai depois, você ganha mais dinheiro, filho. Você não perde tudo? Não! Ah, achei que você perdia tudo. Não! Eles tinham as categorias, tipo assim, se você perde, você perde um bocado. Se você para, você não perde tanto. E se você erra, você sai com, sei lá, 10 mil. Também quando errava, perdia tudo. Não, você perde tudo. Se você perde, não é do um milhão. Nossa! Pra ter mais tensão! Ai, o Fih é mal, gente. Maldosa, né? Ai, desculpa, gente. Acho que ela é do bem, ela quer um povo pobre. Dois mil reais, a Via Láctea é uma marca de leite. Ai, eu parei! A Via Láctea é uma civilização antiga, a Via Láctea é uma marca de carro… Pior que é. A Via Láctea é uma galáxia. É o Ratabana. Ratanabana é o nome. É o número 1, a marca de leite. Pior que é, é uma concessionária de veículos. E aí? E aí, como é que fica? E aí? E aí? Mas ela não respondeu, marca de veículo. Ela falou a primeira. Marca de leite. Marca de leite. Ah, ela foi assim porque ela fez uma associação com a palavra. Não acho que ela foi tão errada assim. Ai, ela foi péssima. Eu vou começar a chamar o povo de foi burríssima. É porque quando você não sabe, você tem que ir pela parecida. Que parece mais com o que é alguma coisa. E a gente sempre erra quando a gente vai no parecido. Sempre erra. Mas a Via Láctea é tão óbvia. Ó, você quer um desespero é você estar numa prova de Senai, Enem, essas coisas. Aí tem uma conta numérica que você faz o resultado. Dá um que nem tá na alternativa. Mas qual chegar mais próximo? E eu sempre errava. E eu sempre errava. Dá vontade de colocar uma alternativa a mais. E você colocar o seu e circular o seu. Pra debochar da cara de quem tá corrigindo. Amiga, você passa meia hora fazendo a conta de… Meu Deus, eu arrasei tanto. E a pessoa vai ficar super assim, né… Ela vai falar, pô, mas eu vou ter. É provável, gente. É provável, e aí? Eu já fiz muitas provas na minha vida, assim. Senai, Enem… Não passou em nenhuma. Passou em nenhuma! Não, pior que não mesmo. A única que eu passei foi da faculdade. Porque era uma faculdade particular muito ruim. E qualquer um passava. É, porque a gente passa de diante. Eu passei, eu passei. É, então… Você passou no Enem? Não, nessa daí. E eu lembro que tinha algumas que eu ia chegando pro final da prova. Eu ficava tão irritado que eu respondia qualquer coisa. Eu nem ia. Amiga, eu… Vocês já fizeram isso? Amiga, no Enem, a última vez que eu fiz… Quando eu fui entrar pro curso de letras… Gente, é muito cansativa a prova. Aí chegou na metade da prova, eu disse assim… Foda-se, vou marcar tudo aqui. Sabe quando eu disse assim, três horas, sai? Eu já tava no meio da rua. E teve uma polêmica nesse Enem que eu fiz, que era aquela prova errada. Aaaah! Amei, acho chique! E eu, dentro de casa, falando assim… Se você fez essa prova, você vai ter que refazer. Eu já tava em depressão, dentro de casa… Não! Ficou bom, não! Que não seja mesmo! Mas você refeis ou não? Eu não. Tá certa. Virou isso aí, ó. Gente, mas estudem, viu? Passem no Enem. Não, não tem que estudar. Passem no Enem. Eu passei no Enem, eu consegui graças a Deus. Eu também passei. Não se passa no Enem, na verdade. Tem uma nota no FIM que te ajuda. Eu usei nessa faculdade que a gente fez. Entendi. Isso. E tá pagando FIES até hoje. É isso aí. É sobre isso. Puxa, pelo amor de Deus! Tem que quitar, tem que quitar, menina. Você tá tendo desconto aí, inclusive. Aproveita, Fih. Black Friday. Ó, essa próxima me pegaria de jeito. O que significa a sigla CEP? Pior que eu não sei também. Eu não sei. Cidade, estado, país? No stop, é. É! Eu iria pelo stop, eu iria pelo stop. Essa associação também. Agora, eu não sei se é realmente. A sigla CEP significa o quê? Código de envio postal, código de estatuto público, código de estratégia postal, código de interessamento postal. Gente, pode ser tremendo. Ah, é um dos irmãos dos irmãos, do Flávio e do Gustavo. Só quem viveu sabe essa época. Eles parecem o Gusta, sabe o Gusta do YouTube? Verdade, mas parece. Lembra o Gusta, lembra o Gusta. Enquanto de envio postal, posso perguntar? Ah, ele falou envio postal, tá errado! É endereçamento, eu acho. Amiga, mas ó, essa daí é muito pegadinha mesmo. Porque envio postal pode ser, estratégia postal pode ser. Endereçamento postal também pode ser, eu não sei. Eu acho que é endereçamento, porque você usa o código sempre, né? É verdade. Independente se você vai mandar… Resposta, não! Gente! Olha, essa aqui eu ia errar, porque não é uma surpresa pra ninguém. Mas assim, essa tá difícil pra mim. É, eu ia ficar na dúvida entre a primeira e a outra. Aí essa podia ser a de um milhão. Eu também acho. A pressão que tava lá, né… Porque ninguém se coloca no lugar deles, né, com essa pressão. Nossa, gente… Coloca no lugar, no código postal. Cinco segundos. Cinco segundos. Cinco segundos. É o Flávio e o Gustavo mesmo? Porque na plateia tem um boy que não é o irmão gêmeo dele. Às vezes é o terceiro irmão, né. Será? Ah, o Flávio e o Gustavo… É o Flávio e o Gustavo! Eu não sei se é não, gente. Enfim, é o terceiro, é o trigênio. Ah, enfim, é o trigênio. É o trigênio, blá blá blá. Que copôs o hino da independência? Ai, eu não sei que copôs o hino da independência. Anitta. Anitta, pra vomitar. Vai, malandra, ah, ah, lá, lá, lá… Foi na sua cara, na sua cara. É, na sua cara. Ele fez das gays aí, como é que fica? Gente, essa eu não sei. Tá começando a ficar difícil. Não era pra gente zombar do povo, agora… É, eu tô me enfatizando já com isso, que eu sou burra também. Gente, foi Maria Betória, alguma coisa assim… Quem cantou a música? Nossa, essa aqui é tão velha que parece que ele tá falando de um bueiro, gente. Tá bafado. Parece uma música da Lana Del Rey. Uma caixa de abelha. Gravando uma calculadora. Foi Manoel Bandeira? Olha, a Lorelay está lá. Aaaaaaah! A última live que a Lorelay fez no YouTube, gente. Ela tá igual os meninos da Lana Del Rey. Ela está, ela está mesmo. Manoel… Ai, é difícil isso aqui, gente. Manoel Bandeira, Bandeira. Manoel Bandeira, Associação Nacional. Eles colocaram por isso aí, ó. Pode ser. É a primeira… Como é? Manoel Bandeira? Castro Alves. Castro Alves. Dom Pedro I, pode ter sido também. O Pedrinho, será? O Carlos Gomes também é meio estranho. Primeiro um, quando é o Bandeira? A senhora foi pelo óbvio. Bandeira, hino, Brasil… Isso. Eu também acho. Faz sentido? Nada mais justo. Eu acho que foi Dom Pedro I, as marchas do cara. Ele deu o grito, né. Viram dor piranga, as marchas… Foi o Dom Pedro! Ó, tá vendo? Ai, gente, eu sou muito inteligente. Ouviram dor piranga, as marchas… Será que ele cantou a música toda, gente, na beira? Herói Cubra… Diz ele que escreveu, né. Gente, será que foi na guerra, o povo guerreando… Ele lá. Pô, pô. Peraí, que eu vou dar uma canetada. Artista, né. Eu acho que ele quis lacrar, sabe? Ele era o primeiro militares… Se a Samanta Chibut estivesse lá, ele não tinha lançado. A Samanta ia dar com os dois fernos, a Samanta ia dar os dois fernos. Não é artista. Não pode. Afogado! Ela sabe disso, gente. E eu tenho certeza que se a gente parar pra cantar o hino… A gente vai errar tudo aqui os quatro. Vamos cantar! Vamos cantar. Ouviram do Ipiranga as Marges Plácidas De um povo heróico brado retumbante E o Sol da Liberdade em raios fúngidos Brilhou no Céu da Pátria nesse instante Ei, pô, baixa que é vídeo de Bolsominion, pega lá! Chega! Chega! Bolsonaro é o menor, gente! Vai, 17! Como se chama o parceiro de ET, do programa do Gugu? Difícil, hein. Você não sabe, né? Eu sei, eu sei, eu sei. Vai, vai pra você. Então vamos esperar, vamos esperar. Lógico, a nossa infância. Não era o que tinha o microfone, então? Vai tomar te cru? Vai tomar te cru? Leva na buceco, se quiser levar chuchu. Era a música deles, né? É demais pra mim. Aí lembrar disso aí… Eu tinha o CD deles, tá? E esse povo quer falar das músicas que lançam hoje em dia, né? Eu não falo nada, eu… Os conservadores, eu falo. Nossa, olha isso! Tomate cru. Tomate cru, eu… Olha lá. Como é que se chama o companheiro, aquele que fica sempre com o F? Ah! É o Astolfo, é o Rodolfo, é o Lindolfo ou é o Adolfo? Ó, mas aqui tá difícil, porque eles colocaram tudo ovo. Ovo! Amiga, mas Astolfo… Não é Astolfo? Astolfo é nome de ingrediente. Parece que é de passar no cabelo. Mas todos tá difícil, né, Bih? Qual você acha? Lua Fofo! Rodolffo! Lua Fofo? Lua Fofo! Ele é filho do Rodolffo? Acho que é Rodolffo. Mas é pra ser fácil, porque tá valendo mil reais, gente. Então essa é da categoria Fácil. Mas se ele não assiste TV… Não, obrigado. Isso aqui não tá num livro. E tá fazendo o quê num programa de televisão, então? Ganhando dinheiro, né? Conhecimentos gerais. Ganhando dinheiro, gente. Língua portuguesa, tantos outros conhecimentos. Ah, super! Domingo… Se fosse Domingo Legal, eu saberia isso, porque… É, vamos lá. É, o companheiro do SP, o meu nome dele é Astolfo, Rodolffo, Lindolffo ou Adolffo? Coitado, mas tava num áudio os dois, então… É, acho que era um áudio. Ele quer ir no SBT e não sabe o que passa no SBT também. E aí o Silvio falou, você não quer pular… Gente, quando o Silvio te dá uma dica nessa época… Não era trollagem, nessa época ele falava de verdade. Pra ajudar. A Kat, viu? Você não quer pedir socorro? Não. Você quer pedir socorro? Você tem certeza? Não, quer. Pedir socorro. Negou o socorro. Eu tô correndo perigo, porra. Você está certo disso? Você? Nossa! Posso perguntar? Pode tentar. Tá. Qual é a resposta certa? Rodolffo, gente. E.T e Rodolffo, uma clássica dupla. Gente… Né, tudo pueno. Você lembra do microfonezão, que ele segurava o microfonezão ainda não? Lembro, lembro sim. O E.T é falecido, tá? Pra quem não sabe. Sério? Já é falecido, já é falecido. Aqueles que… Bem tia, dá uma notícia ruim no meio do outro. É, entendeu? Eu fico assim… Ah, tá. Ó, essa aqui… Jamais. Não sei. Qual número multiplicado por ele mesmo dá 49? Não, a gente ia só fazer as contas. Ah, eu sei. Qual? Faz… Faz você que não sabe, eu sei! 7x7, 49? 7x7, 49? Aaaaaaah! Olha! Quanto é 8x8, né? O número que multiplic… 8x8, 64? Aaaaaaah! Mas isso é uma memória que eu tenho de saber desse texto. É porque foi o ano que você nasceu. Não, eu nasceu 84. Aaaaaah! Vai levar o seu cu. E o 9x64. É… Obrigado por ele mesmo, tem o resultado 49. Ah, mas essa é difícil. Ai, o Zezé, gente! Aaaaaah! Eu tô amando ver o povo famoso passar por novo. Mas esse, ó, se ele dá a opção, é você fazer a conta na cabeça. Gente, ele vai errar… 9x9. Ele vai errar. Amigo, mas na pressão, né, eu acho. Ele vai errar, Bia. Aqui só tem gente que errou. Aqui não tem nenhum acerto. Às vezes ele não tomou café nesse dia. Tá passando uma… Às vezes acabaram de brigar com a Zilu. Na época, ele era casado com a Zilu. Quando você briga com o seu cônjuge, fica desestabilizada a inteligência. Fica assim, o passado. Não que a gente seja sempre brigado, porque eu sempre tô burro. É, a gente já tem a briga atrás de briga. É o número 6, qual é o número 7? Multiplicado por ele mesmo? Claro. 9x9, isso é. É 9x8, é 6x7. 9. 9, não sei se tá certo nisso. Eu amei o que eles colocaram mesmo. É, é o início da internet. A Zilu rindo na cara dele! Aaaaaah! Que a Zilu deu um pisão nele. Por que não botou ela, após? É! O vestido da colega do lado. Aí ela tá mandando o chão dele, bicho. Ai, não mostrou a resposta, ele errando. Aaaaaah! Mas errou. Mas errou. E antecipando, que é famoso. Hum. Como se chama uma reunião de discussão de pautas católicas? Seita. Missa? Aaaaaah! Não descansele, católica, pelo amor de Deus! É a Missa do Galo. A Missa do Galo! É catequese? É? Vamos ver, a gente cresceu na igreja. Vocês sabem? Talvez eu saiba, vamos ver. Gente, eu sei… Ai, vocês são católicas. Eu sei bastante coisas. Eu também fiz crisma, tudo. É, isso aí. Eu tive o encontro de católicos para discussão de assuntos religiosos. Senhoras Fofoqueiras do bairro! Amo! Halo de bazar, mutirão, quermesse é chamado de… Quermesse é maravilhoso! Podia ser quermesse, porque na quermesse… Todo mundo futrica na quermesse. Gente, eu achei que era missa, cada um chão. Eu acho que é concílio. É, eu também. Eu achei que era missa! Ai, ele falou quermesse, o Frank é guiado, o Frank! Mas eu também teria falado. Você acha, Bi? Quermesse é evento de igreja, gente. Quermesse, você lembra de… Festa junina. Mas a igreja não faz quermesse? Quermesse é junina, meu bem, gente. Encontro de católicos. Para discussão de assuntos religiosos. Ai, eles vão falar do quê? De putaria? Ah, Bi! Bi, Bi! Quermesse é fervo, quermesse é fervo. Quarta, tem que falar sempre do nome do pai. Isso, isso. Nós já fomos numa quermesse na Igreja Católica aqui da Rua Freikaneca, que teve casamento de sapatona no palco. Ah, evoluiu também, né. Evoluiu, então. E ela não virou estátua de sal. Gente, mas até agora eu acho que era missa. Valeu do 4 no bingo, qual é a resposta? A missa não encontra religiosos. Conselho, tá vendo? Mas eu não saberia. Ele ficou passado, passado. Se precisasse falar, eu não saberia. Ai, eu chutaria, gente. Conselho. Ó, a última pergunta, ela tem todo um conceito filosófico. Por isso que ficou pro fim, tá? Mas, gente, mais uma vez, relembrando. Se inscreva aqui no canal Diva Depressão. Caso vocês tenham vindo do canal Drag Box e não tenham conhecido o nosso canal, se inscreve aqui também. Porque não quer demais, tá? Mas o mais importante é terminar de ver esse vídeo e correr pro canal Drag Box. Drag Box. Porque tem vídeo com a gente lá também, um EAD respondendo várias perguntas difíceis que o povo que mandou, né. A Tatiana, eles cansaram de ser burras, agora estão brigando os outros. É isso que elas estão fazendo. Elas serviram, viu? Nem gravou aí, serviram. Mas já sei que serviram. E quando que vocês não servem, gente? A palhaçada, né? A palhaçada. Então é isso, deixa o like, meninas. Obrigado pela presença aqui no canal. A gente quer se agradar. Muito obrigado, amamos vocês. Imagina… Vamos para a última pergunta, valendo um milhão de reais. É, de verdade, adoro. Quantas definições tem o ser humano durante a vida? Dente e sonhos! Ah! Definições? E o nosso é uma pergunta filosófica! Eu ia falar uma só, ser humano. Eu já ia lá atrás, o ser humano se define quantas vezes ele quiser. Exatamente. Vixe, que burra! Mas essa pergunta aqui, ó… A vovózinha usa uma chapa. Às vezes é mais. Dente de porcelana… Vários dentições. Mudou. Dependendo, hoje em dia… Dente de sonhos… Dente de sonhos! Durante a vida, a resposta número 1. A resposta número 2… Ai, eu vou assim. A resposta número 3… Depois da gente, dente de leite… Será que é essa a lógica? É, que o Dente nasce… Conta chapa. E aí, conta chapa? Conta a lente de contato. Conta a lente, então. Gente, gente precisa lente. E essa senhora deve ter corega. É, eu também acho. Então eu acho uma mau face. E o Silvio Santos, como se o Silvio Santos não tivesse corega? É! E aí, quantas vezes? Ela vai ser baseada na vida dela, quatro. Já a sua frente é pouca, quatro vezes. E aí, não tá errada? Não vou dar. E ele faz uma cara de como se a pessoa tivesse a obrigação. Ai, tipo assim… Ele vem, bora, mas não se responde. Chora? Chora. Chora. Ela nunca trompou. Quantas definições tem o ser humano durante a vida? Uma música triste. É, é um tramo que ela vai perder. Se ela coloca a alternativa correta logo de cara, eles botam uma música feliz. É isso. Se não, já bota a música triste pro povo de casa já se conformar por ela. A gente aceita. Porque acertar não gera entretenimento. Porque gera entretenimento é que fosse acerto, isso é verdade. Se só fosse acerto, esse encontro não aconteceria. Ahhhh! Mas ela aceita muito. Tá certo, é isso? Aí, ela tá… Ela não perdeu. Ela não perdeu o saldo dela. Duas! E ela não deitou? Ah, caramba. Uma. Infelizmente, tem duas. E a mulher olhou! Eu tô só a moça torcendo por ela, gente. Mas você viu que ela não deitou. Agora é que ela percebeu que ela acreditava. Agora é que ela percebeu… Caiu, caiu a ficha, Vi. Hoje é que ela percebeu vendo nossos vídeos que ela errou, gente. Às vezes ela pensou que era definições sobre o ser humano. É! Podia ser… Essa pergunta ia ser muito mais legal, sabe? Ia ser uma moda aí mesmo. Mas quem tá sendo lembrada, quem ganhou ou ela que perdeu? Ela que perdeu. Ela que ganhou! Quem ganhou! Só se fala de outra coisa! E é com essa frase icônica que a gente finaliza esse vídeo, gente. Um beijo! Beijo! Olá pro canal das meninas! Tchau! Pobreza pega!